Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar como uma pequena faísca no mercado financeiro está causando verdadeiras explosões, não é mesmo pessoal? Então, no último pregão estava tudo indo maravilhosamente bem e apenas com uma pequena notícia ali que já era até esperada houve uma reversão incrível e o mais importante, a percepção de risco realmente explodiu. O índice VIX que mede exatamente essa tensão no mercado, calculado a partir das opções do mercado de Chicago saiu do patamar negativo para mais de 15%, pessoal, maravilha! Então realmente estamos passando aí momentos únicos, maravilha pessoal! Antes então, vamos às nossas mensagens de sempre, temos aí uma comunidade no WhatsApp demos uma estendida no prazo de ingresso exatamente porque tivemos um problema com o nosso número antigo tá certo? Então podem mandar aí e-mail por enquanto, ainda estão abertos temos uma comunidade no Telegram, apenas de leitura e temos também a nossa querida comunidade paga com muito ensinamento financeiro porque o pessoal não é o canal para se ficar rico, não é mesmo? Nem nada disso, então é muito importante que isso fique claro, tá certo pessoal? E aí vamos começar então, né? Dar uma risadinha aí exatamente porque vamos falar aqui de coisas muito pesadas, né? O pessoal tem uma matéria aí bem infeliz, digamos assim então antes de entrarmos aí nisso, vejam aí, né? O Luiz Fernando Roxo, um dos únicos, né gente, que estava ali comprado até o pescoço de putz, exatamente como nós na primeira queda então ganhou aí um belo dinheiro vejam aí, né? Eu no bear e no final do bear e no final do bull, né? Então, no final da época ali, né pessoal? De problema com as ações, todo mundo está bem magrinho e no final do bull estão todos, né? Cheios aí de dinheiro completamente confiantes, então, né? O nosso querido Russell Crowe, né? Que fez ali o Gladiador, um excelente filme então, muito boa essa figura aí parabéns para o nosso amigo Luiz Fernando Roxo um dos únicos que seguem aí, né? A mesma diretriz que nós então, é sempre bom lembrá-lo aqui e vejam aí o nosso amigo, né? Fernando Urich, falou sobre ouro físico como investimento disse, né? Nesse vídeo que vale a pena ter o físico mais com uma questão aí de memória afetiva coisas assim, não é um bom investimento, né? A gente íamos fazer críticas aqui a ele mas sempre fazendo o nosso exercício cristão, não é mesmo? Olhe a trava no seu olho antes do cisco do outro quem somos nós para falar? Afinal de contas, nem mesmo o rosto mostramos, né? pois esse mundo de internet é completamente maluco então, né? Não vamos fazer críticas aí a ele apenas lembrar, né gente? Que ele, como todo mundo aí, né? Está atrás do seu sustento, do seu dinheiro e por estar associado a uma corretora, né? Com certeza, ele tem que fazer esse tipo de comentário mas, né? Quem segue o nosso canal sabe a nossa posição acreditamos muito que o ouro será um dos únicos ativos que estarão realmente de pé nesse problema mas não podemos também esquecer, né? Que a questão do ouro físico tem diversos riscos para a segurança da pessoa então nós mesmo não investimos pela questão, né? Moramos aí em São Paulo que é um lugar bem perigoso mas sem dúvida nenhuma se pudéssemos, morássemos fora do Brasil ou num lugar mais isolado nós achamos realmente que ainda é o melhor ativo tá certo? Então, o próprio Fernando Urich, né? Já fez outros posts aí se explicando melhor então, vamos deixar aí nossa observação Maravilha, pessoal! E aí, né? Indo exatamente nessa direção vamos apenas lembrar aqui algumas questões alguns posts aí, né? Que circularam entre os nossos múltiplos canais o que apoia a moeda fiduciária, né? Confiança Enquanto a confiança for mantida a impressão do dinheiro pode continuar a crescente desigualdade de riqueza e a hiperinflação financeira estão tornando cada vez mais pessoas menos confiantes no sistema financeiro tá certo, pessoal? Então, costumamos dizer aqui também que o FED, né? parou ali de uma forma digamos inusitada, não é mesmo? a liquidez dos últimos dias das últimas semanas exatamente porque pega muito mal o mercado todo sabe o quanto isso é prejudicial para o valor da moeda você colocar tanto dinheiro no mercado então, o FED sempre diz que tem munição infinita mas é óbvio, né? sempre que ele vê uma mínima oportunidade ele diminui porque isso faz muito mal para a imagem do país e para a confiança na moeda afinal de contas não há lastro em ouro não há lastro em absolutamente nada então, tem que parar esse movimento o quanto antes e vejam aí, né? o governo federal dos Estados Unidos registrou o maior déficit orçamentário mensal da história em junho o déficit, gente, atingiu 864 bilhões de dólares no último mês então, realmente é algo aí inacreditável você ainda está se perguntando porque o dólar eventualmente perderá seu status de moeda de reserva, né? e aí entra o que a gente sempre fala que o dólar não vai perder para outra moeda pois todos os países estão fazendo a mesma coisa então, certamente ele vai perder esse posto aí para um ativo muito poderoso como ouro como alguma criptomoeda também pode ser não é mesmo? ah, pelo próprio Bitcoin não acreditamos nisso pela questão aí fundamentalista, né? do da evolução do Bitcoin frente à bolsa que está realmente muito próximo mas deixa realmente a dúvida mas é inegável, né gente? o quanto as moedas como um todo estão perdendo esse valor devido à confiança que simplesmente não existe maravilha, gente e aí vamos falar um pouco do Brasil antes de entrar exatamente nessa questão de hoje vejam aí, né? a gente falando sempre aqui o grande produto de exportação de tudo no Brasil e no mundo é a dívida não é mesmo? então as empresas estão aí completamente andando com a muleta chamada dívida e esses valores são cada vez mais impressionantes então vejam aí a Petrobras 300 bilhões de reais em dívida e todas as outras empresas aí Suzano JBS avalem 36 bilhões a própria JBS empresa tão astronômica com 56 bilhões de dívida é realmente inacreditável né pessoal? então trouxemos esse gráfico aí pois isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar nesse vídeo essa é uma das coisas que sem dúvida alguma todos os investidores sabem que é um grande problema então a qualquer balançar do barco ali todo mundo se joga como foi que aconteceu no último pregão e aí antes de entrar então nessa questão vamos ver essa matéria que realmente pessoal é difícil a gente ler uma matéria né e se emocionar e nós nos emocionamos com essa matéria realmente algo muito ruim né para as pessoas que estão envolvidas nessa questão gente então vamos ler olha só com shoppings vazios comerciantes abrem lojas para faturar 50 reais por dia até hoje 375 shoppings 65% do total deverão estar abertos no Brasil conforme a Associação Brasileira de Shopping Center abrace olhem só gente que coisa né muito triste aí com corredores vazios e vendedores conversando para passar o tempo os shoppings de São Paulo estão para todos os efeitos com as portas abertas ao público há um mês no sentido prático eles ainda não conseguiram convencer a clientela a retornar as lojas para consumir destaca o Estadão é uma matéria do Estadão hein gente não é do underground ali como resultado comerciantes relatam vendas médias 90% inferiores gente a de antes do problema aí do bichinho né Mariane Sampaio dona de duas chocolaterias em shoppings da capital conta que já abriu e fechou o caixa para um faturamento gente de 50 reais né Odijin Chajoin dono de uma rede de oito lojas de bijuterias que ficou sem fazer uma única venda por três dias em uma das lojas as vendas não estão cobrindo nem mesmo as despesas dos funcionários pessoal olha que coisa né para Wagner Simões que tem um quiosque de casa de bolos no shopping center 3 olha só gente bem conhecido shopping aí na avenida Paulista maior avenida aí de São Paulo e do Brasil da América Latina na verdade né ficou pior após a ampliação do horário seus custos fixos aumentaram as vendas não quando as lojas estavam funcionando por quatro horas eu conseguia revezar com o funcionário de uma outra unidade agora fica mais difícil olha só afirma acabo vendendo apenas para funcionário gente do próprio shopping olha o nível que chegou a coisa né até hoje então 375 shoppings 65% estão abertos conforme a associação no estado de São Paulo são 132 centros comerciais abertos em 43 municípios e de uma forma geral os empresários afirmam que a falta de clientes é uma constante em todo o país né pessoal então só para a gente ir para o próximo item né dessa matéria realmente que está bem completa isso daí pessoal está completamente ligado né aos nossos FIs ali que a gente falou tanto meu Deus tanto nesse canal para tomarem cuidado é lógico que a gente não poderia prever um problema nesse tamanho mas a renda do trabalhador é extremamente afetada e isso abala profundamente o consumo de shopping gente então aí está né isso realmente é algo que nos deixa muito chateado porque gente isso vai acabar fechando né infelizmente não há outra saída a um dono de uma loja dessa e como a gente vai mostrar também uns motivos aí né que ocorreu essa queda tão grande aí hoje na bolsa foi exatamente a questão que os comércios reabrem aí tem um aumento dos casos e fecham novamente que empresário que dono de loja consegue trabalhar em um ambiente desse pessoal não só né o empresário os funcionários aí tem problema de contrato de aluguel de um monte de coisa mas o próprio cliente né o cliente se acostuma gente a não contar mais com o shopping então todo mundo realmente está migrando para a parte online mas ao contrário do que todo mundo acha e do que a mídia fala não é mesmo empresas gente empresas como a Magazine Luiza né já está aí 20% acima do topo histórico diante do problema mas as pessoas compram muito 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 menos online gente só compra realmente quando precisa né é muito importante para a mecânica do comércio funcionar as pessoas irem né as lojas como um hobby estarem relaxadas para comparem coisas que não necessitam certo eu nunca me esqueço né uma das viagens que eu fiz um guia turístico era espanhol e ele falou cosas que no necessitam né é fundamental para o turismo cosas que no necessitam e é fundamental para o comércio gente né afinal de contas por isso que tem tanto investimento em propaganda em marketing para as pessoas comprarem aquilo que não precisam tá certo pessoal então fica mais uma vez a nossa indignação em relação né a essa situação em relação ao valor das empresas de varejo na bolsa parece que tudo voltou ao normal né realmente incrível e vejam lá além disso tem o problema do crédito gente olha só crédito enquanto esperam pelo retorno das vendas que para o presidente do instituto brasileiro de executivos de varejo Cláudio Felizoni não deve acontecer antes do fim do ano pessoal meu Deus imaginem esses comerciantes então aguentarem mais seis meses dessa forma né os comerciantes tentam acessar os programas de crédito emergencial lançados pelo governo federal como o programa nacional de apoio a microempresas e empresas de pequeno porte Pronamp quanto ao crédito lojistas informam dificuldade em acessar a linha dos bancos o Pronamp é distribuído pelas instituições cadastradas públicas e privadas e tem como meta 20 bilhões de reais aos pequenos empresários 3 bilhões já foram repassados segundo o governo mas para Mariane Sampaio da chocolateria brasileira o dinheiro não chegou estou tentando pegar os recursos da Pronamp desde que foi lançado em junho mas até agora não consegui se não conseguir o empréstimo vou ter dificuldades para manter minhas lojas então aí gente entra tudo um pouco que a gente sempre fala as empresas de qualquer forma vão se endividar mais infelizmente nós somos brasileiros sabemos que esse tipo de coisa gera muita corrupção então muito desse dinheiro é desviado então gente é infelizmente ruim para todos os lados e em relação ao aluguel olhem aí de novo a base dos F1 falamos tanto para as pessoas tomarem cuidado no momento ali que o primo pobre estava falando que conseguiu uma renda passiva maravilhosa com os FIs a gente falou cuidado não faça isso e aí está aluguel sem dinheiro no caixa lojistas relatam dificuldade para negociar é claro com administradoras do shopping uma flexibilização no aluguel e de taxas extras como condomínio e fundo de propaganda não tem como pagar e os shoppings estão nos esmagando querendo 50% e até 100% do aluguel diz aí o título beça olha só é que além de dono da TNG é presidente da associação brasileira dos lojistas satélites poxa quando a gente era mais jovem gostava tanto da TNG uma pena para Jim de novo da rede de lojas de bisuteria os shoppings deveriam reduzir a cobrança sobre os lojistas sobre o risco de ampliar as perdas no setor e aí o outro lado exatamente dos donos dos shoppings Vander Giordano vice-presidente institucional da Multiplan diz que os shoppings estão também no limite financeiro quem ajuda os shoppings a gente tem flexibilizado ao máximo com comerciantes diz em nota a associação afirma que desde o início da pandemia as administradoras de shopping já concederam mais de 3.5 bilhões de reais em desconto que englobam isenção parcial ou total do aluguel fundos de promoção e taxas de condomínio e aí de novo a gente entra então o problema do Brasil o Brasil é um lugar que não há união alguma então quando tem um problema desse é cada um por si e um tenta tirar proveito do outro muito triste pessoal isso realmente vai fazer com que muitas lojas sejam fechadas até o final do ano como vai ser o final do ano para essas pessoas que pena fora as muitas 2.6 milhões que já perderam os empregos então é uma coisa realmente lastimável e aí antes de falar isso aliás foi um dos motivos que a bolsa caiu essa tensão ficou um pouco mais pesada vejam aí gente virologista daquele grande país asiático foge e acusa o país de encobrir o problema a virologista afirmou que o partido comunista sabia sobre o problema muito antes de alertar o mundo e aí tem uma piadinha aí gente de novo sem entrar na política mas é incrível gente é incrível como esse órgão de saúde mundial para quem fala de governo mundial já temos é exatamente ele que define tudo é incrível como eles correm rapidamente para negar qualquer tratamento mínimo que não seja uma vacina então esse órgão quer porque quer uma vacina para empresas ficarem multimilionárias e rechaçam gente de novo que negócio da Lancet um teste completamente fraudado e ninguém vai atrás disso pessoal olhem o nível de humanidade que a gente chegou de novo não somos médicos não somos biólogos deixamos isso para os especialistas mas a postura desse país dessa instituição gente é inacreditável e de novo proibiram Brasil Rússia Estados Unidos e Índia de entrar na Europa exatamente os países que estão contra essa grande instituição e o país que veio o problema que está cheio de problema pode entrar como pode gente uma coisa dessa pelo amor de Deus e aí estão falando os Estados Unidos estamos trabalhando numa vacina que seja barata a ponto de distribuir ao mundo sem custo e aí vai o cara lá que é dono dessa parada toda desse órgão mundial não funciona suspenda a produção não tem prova científica aí vai lá o presidente do Brasil também pelo amor de Deus não sabemos se a cloroquina funciona ou não mas de qualquer forma ele diz aí que vai distribuir e essa grande instituição não funciona suspendam aí vai esse grande país asiático e fala que a vacina está pronta 10 mil dólares cada um não sei nem se é uma brincadeira isso com certeza vai ser caro e aí essa grande órgão fala finalmente achamos uma vacina aí como pode sendo que quem conhece de novo não conhecemos a gente só fala o que a gente ouve dizem que os testes de vacina demoram realmente muito tempo não é algo que possa ser feito dessa forma então realmente pessoal se alguma coisa nesse sentido for provado que esse grande órgão estava junto desse país e eles facilitaram óbvio que nunca vão falar que criaram mas que pelo menos facilitaram a expansão dessa doença a gente vai ter problemas muito sérios no mundo a economia vai ser o último dos nossos problemas tá certo pessoal e aí finalmente então vamos trazer o que ocorreu vejam aí o Paulo Spire aí né quem não conhece ele siga realmente é um gestor muito bacana pra explicar as coisas do mercado tropeço do touro antes de despencarem no fim do dia com a notícia do recuo da reabertura da Califórnia Facebook Amazon Apple Netflix e Google o alfabeto na verdade né fizeram touro de ouro juntas todos beliscaram máximas históricas praticamente ao mesmo tempo tocaram o sino e afundaram e o que ocorreu né gente foi isso após subirem mais de 1% os índices Down Jones SP500 e Nasdaq das bolsas dos Estados Unidos terminaram o dia em baixa pouco depois SP500 atingir sua máxima né desde o início aí do problema as notícias de que o avanço do bichinho aí está impedindo a reabertura de estados como a Califórnia explica boa parte desse pessimismo na última hora de negociação então isso vai totalmente de encontro mais uma vez né pessoal ao que a gente falou imaginem ali esses lojistas já com tantos problemas de aluguel tantos problemas de contratação de tudo né de crédito de tudo ainda tem aí uma economia que hora abre hora fecha meu Deus do céu maravilha pessoal e aí né pra dar uma abrandada no nosso espírito vamos elevá-lo um pouco porque realmente ninguém aguenta né trouxemos novamente essa obra fez muito sucesso a escola de Atenas está dentro de uma parede da sala Rafael do Vaticano é uma parede que vale um dia inteiro né as pessoas vão aí pra Roma visitam o Vaticano e um dia passa correndo pra ver todas as obras né é uma tristeza uma desgraça do turismo mas não tem jeito é assim que funciona mas realmente apenas essa figura vale um dia e trouxemos mais duas né dois detalhes aí vejam a figura um e dois a figura um é Platão exatamente o mestre de Aristóteles né gente como até hoje nós somos influenciados pela filosofia aristotélica a questão de catalogar né o mundo físico todo veio dessa época e vejam que interessante né o Platão está com o dedo pra cima e Aristóteles está com a mão pra baixo exatamente porque Platão tinha o conceito do mundo ideal do mundo das ideias e Aristóteles trouxe né a ciência não vamos falar do mundo físico de como que a gente pode catalogar estudar o mundo físico né então é uma disputa clássica entre os dois mas né Platão veio antes de Aristóteles e foi exatamente Platão que escreveu né o que o mestre o seu mestre né o grande Sócrates falava Sócrates não deixou nenhum livro então todas as referências a Sócrates está nos livros né de Platão e aí então à direita temos exatamente em quarto o Sócrates né que é o mestre de todos até por isso que tem essa expressão pré-socrático né que eu realmente acho aí que é um exagero porque antes de Sócrates temos muitos filósofos gregos importantíssimos né que trazem aí conceitos muito importantes e o número 3 é nada mais nada menos que Alexandre o Grande não é mesmo que conta a lenda foi nada mais nada menos que aluno do próprio Aristóteles né e quem não conhece a história de Alexandre o Grande simplesmente né o maior conquistador aí do Ocidente levou o helenismo né para locais inacreditáveis o Egito foi completamente dominado pelo helenismo o Oriente né foi até as Índias vejam só que coisa louca e aí está né um dos maiores conquistadores mas infelizmente não deixou um legado quando ele partiu né todo o legado dele acabou sendo distribuído e não conseguiu firmar né o Império como seria o Romano apenas após muitos anos mesmo mas sem dúvida nenhuma né com as bases helênicas as bases da filosofia grega que foram ali inclusive os deuses né utilizados em toda Roma antiga maravilha pessoal então digam aí né se querem continuar com essas diquinhas aí de arte vejam aí né a gente levou todo o vídeo numa toada aí realmente um pesar enorme e quando a gente vê essas coisas reflete sobre essas coisas a gente entende que são momentos da humanidade que sempre passam e que o que fica realmente é a beleza do mundo maravilha pessoal então mais uma vez aí entrem em nossas comunidades curtam o nosso vídeo curtam o nosso canal um grande abraço